As imagens são fortes. O acidente aconteceu no final da tarde deste sábado, no cruzamento das ruas Santos Dumont e Desbravadores. Segundo informações de testemunhas, o condutor de uma motocicleta não respeitou a placa de pare na Santos Dumont, atingindo um gol que trafegava na Desbravadores. Uma outra moto, onde estava um casal, também se envolveu no acidente, mas nenhum dos dois se feriu gravemente. Com a colisão, o gol saiu desgovernado e bateu de frente com o caminhão, deixando a motorista do veículo presa às ferragens, também sem ferimentos graves. O motociclista Robson Queiroz, rosa de 22 anos, foi socorrido e encaminhado ao hospital regional, mas não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito logo após dar entrada à unidade. Tchau!